Fala rapaziada, tudo beleza? Galera, hoje vamos falar do mercado de criptomoedas como um todo, falar das criptomoedas da mineração que deram um pump significativo e por fim quero trazer um pouco de como a rentabilidade da mineração está se portando com esse pump do mercado. Primeiramente, olhando aqui o CoinMarketCap, podemos identificar que as criptomoedas subiram bastante nestes últimos 7 dias, principalmente o Bitcoin, subindo cerca de 23% nos últimos 7 dias, bastante coisa, uma alta significativa. Se olharmos as principais criptomoedas do mercado, pelo menos aqui as top 25, considerando a capitalização do mercado, o Bitcoin de fato foi a criptomoeda que mais subiu. Olhando o gráfico do BTC, nos últimos 10 dias nós vemos que ele saiu aí de cerca de 20 mil dólares para mais de 28 mil dólares, uma alta de aproximadamente 35%, bastante coisa, e agora ele deu uma leve corrigida, caiu aí para 27.400 dólares. Mesmo assim, muita gente já aproveitou para realizar alguns lucros parciais, não só no Bitcoin, mas em muitas outras criptomoedas que alavancaram bastante. Essa alta nas criptomoedas começou quando o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, começou a anunciar e socorrer os bancos a torto e direito, cada vez mais emitindo dólares e dólares para isso. E de fato, houve uma injeção muito grande de capital para esses bancos aí, para socorrê-los, né? Começou com 25 bilhões de dólares, depois foi para 300 bilhões e segundo aqui o JP Morgan, o Fed ainda pode usar até 2 trilhões de dólares. E com essa quebradeira geral aí que está tendo aí nos Estados Unidos de bancos, esses 2 trilhões podem ainda ser pouco. Para vocês terem uma ideia, essa crise bancária está tão forte que ela já está mostrando impactos na Europa, na Ásia e por aí vai. O presidente do Fed, Powell, já está inclusive estimando um aumento nas taxas de juros de 0,5%, mais do que foi aumentado anteriormente, caso a inflação não apresente sinais de melhora, o que acaba impactando negativamente o mercado de renda variável como um todo. E esse aumento não para por aí. A tendência é que o Fed seja mais e mais agressivo enquanto perdurar essa situação. A próxima reunião do Fed está marcada para o dia 22 de março, então nós saberemos mais, né? Até lá. E toda essa turbulência no setor bancário está impulsionando o Bitcoin. Não é à toa que ele já subiu aproximadamente 35%. Em suma, o Bitcoin está cumprindo um dos seus propósitos, né? Proteger o povo da inflação, do Estado. Pelo menos é assim que o mercado está respondendo neste momento. Para quem não sabe, há 14 anos atrás foi minerado o primeiro bloco do Bitcoin por Satoshi Nakamoto. E o hash desse bloco Genesis contém o título de um artigo que foi publicado na The Times, né? Chanceler à beira do segundo resgate para bancos. E é exatamente o que está acontecendo neste momento. O Fed está socorrendo bancos. Mas todo esse murmuro aí trouxe um otimismo no mercado. Não é à toa que quando olhamos o gráfico do sentimento de medo e ganância em relação ao mercado de criptomoedas, ele está em greed, em ambição. Lógico, isso pode mudar no primeiro sinal de queda. Mesmo assim, muitos investidores e analistas estão otimistas. Tanto é que alguns analistas já estão apontando que o Bitcoin teria margem para subir mais 23%, dependendo aí dos touros, né? O otimismo está tão alto que o ex-diretor da Coinbase supostamente apostou 2 milhões de dólares que o Bitcoin chegará a 1 milhão de dólares em até 90 dias. Imagina, galera, 3 meses aí o Bitcoin em 1 milhão de dólares. Seria muito bom, né? Outro ponto que vale destacar é que com esse pump, o Bitcoin tornou-se o 11º ativo com maior capitalização de mercado do mundo. E o que mais subiu nos últimos 7 dias? Não é pouca coisa. Se olharmos aqui, ele está basicamente em quase a mesma capitalização de mercado que uma gigante como a Tesla. Se nós pegarmos toda a capitalização de mercado aqui, de todas as criptomoedas juntas, está acima de 1 trilhão. E olha aqui, acima de 1 trilhão, ela estaria acima da NVIDIA, da Tesla, estaria acima da Amazon, estaria batalhando ali em market cap com a prata. Galera, mesmo assim, a minha sugestão é que vocês tenham cautela. Pumps grandes podem ser seguidos de quedas tão grandes quanto. E normalmente a queda é mais rápida que alta. Olha quanto tempo que a gente esperou para o Bitcoin ter um pump significativo. E a queda foi rapidinho. Então, sugestão é ter cautela nesta hora. Analisar com cuidado os passos que você vai tomar no mercado de criptomoedas, pois a euforia e emoção tomou conta do mesmo. Eu aproveitei para realizar alguns lucros parciais e mantive parte posicionada no mercado para caso a alta continuar, mas também mantive aquele capital em dólares barra stablecoins para caso haja uma queda. Quanto às criptomoedas da mineração, muitas estão tendo um pump significativo. Olha aí a ION, tendo uma alta de 290% nos últimos 7 dias. Depois que esta criptomoeda foi deslistada da Binance, parece que revigorou um pouco o seu projeto. Mas não foi muito capital que fez ela ter esse movimento, cerca de 168 mil dólares. Olha a Turtle Coin também subindo bastante nas últimas 24 horas, porém, olha o volume. 21 dólares foi suficiente para subir quase 100% nas últimas 24 horas dessa criptomoeda. Então é aquela xing-ling, né? Mas enfim, as principais criptomoedas que eu vejo aqui, pelo menos nos últimos 7 dias, é o Ethereum Fair, fork entre aspas do Ethereum, subindo cerca de 22% nos últimos 7 dias. Temos a Caspa, que tem mostrado um potencial bacana, subindo 30% nestes últimos 7 dias. A Caspa está para ser listada na Gate.io. Essa listagem vai acontecer no dia 21 de março. E a sua cotação já está acompanhando. A Gate.io é uma grande exchange do mercado. Se olharmos aqui no CoinMarketCap, hoje ela é a oitava exchange com mais capitalização no mercado. Então vai trazer um capital bacana para a questão da Caspa. Também tivemos a Conflux, subindo 137% nos últimos 7 dias. Bastante coisa, né? A Conflux tem um baita projeto. Eu já fiz até um vídeo do projeto, a mineração dela. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. O ruim é que para minerar a Conflux tem que ter placas de vídeo com mais de 6 GB de VRAM. Normalmente 8 GB, né? E o seu algoritmo OkTops é bem esquentadinho. Então acaba, digamos, usufruindo mais das placas de vídeo. Elas acabam esquentando mais e consumindo mais energia. Lógico que você pode fazer aquele breve overclock de eficiência. Ela trabalha num consenso híbrido, né? Então ela trabalha no Proof of Work e no Proof of Stake. A Conflux, eu dei uma olhada aqui no seu Twitter, ela está com o lançamento de vários projetos. O mais destacado que aconteceu nas últimas semanas é que ela fechou uma parceria com uma das maiores empresas de telecom lá da China. Para emitir chips SIM, aqueles chips de celular. E também ela está estudando a integração no Algoritimate Hash. Eu vi aqui que ela está lançando NFTs, NFT Games. Está fechando parcerias aí com a KuCoin. Então assim, a Conflux, ela tem um projeto bacana e ela está sempre em ascensão. Não é à toa que ela está tendo pumps significativos nos últimos meses. E temos outras aqui como a Green, Radiante, Alephium. Olha a Dero aí, subindo 18% nos últimos 7 dias. A Dero passou por uns recentes problemas aí na sua blockchain, na sua rede. Estava bem travado, o pessoal não estava conseguindo receber os pagamentos. Mas mesmo assim, é uma criptomoeda bacana. Usufrui bastante do CASH L2 e L3 dos processadores, bem como a sua frequência. Então, para quem tem processador potente, um processador bom na sua rig, dá para estar minerando a Dero aí em conjunto com a mineração de placa de vídeo. Mas a criptomoeda que eu quero mostrar para vocês mesmo, que eu quero destacar hoje, é a caspa. Galera, se me perguntassem hoje, qual criptomoeda merece um selo minerador raiz? Eu falaria da caspa. Por quê? Bom, primeiro, o algoritmo dela é extremamente eficiente. Ou seja, a produção de hash das placas de vídeo pelo consumo energético é bem equilibrado. Não é à toa que quando olhamos aqui na calculadora do hash rate NO, a caspa está sempre no topo, ou pelo menos beirando o topo na rentabilidade da mineração. Pensando em criptomoedas, lógico, mais sólidas. Teria algumas outras menores aí que nós poderíamos destacar. A Dynex, Radiante, a Nexa, são várias outras criptomoedas que estão mandando bem na mineração. Dualmine também, de Ethereum Classic mais a Leph, Conflux, enfim, existem várias possibilidades. Outro ponto que eu quero destacar é que se olharmos aqui nas estatísticas do HiveOS, a caspa já passou o Ethereum Classic. Ou seja, se olharmos aqui na aba Coins, 20% de todo o poder computacional que utiliza hoje o HiveOS, em questão das criptomoedas, é para mineração de caspa. E isso, bem dizer, é inédito. Nunca vi, lógico, depois do Ethereum, eu nunca vi uma criptomoeda passar o Ethereum Classic nesse quesito aí de poder computacional, nesse quesito aí de mineração. O Ethereum Classic sempre esteve no topo. E agora, basicamente, a caspa está passando. Não somente isso, se olharmos aqui no Manipul Stats, a caspa hoje, ela detém aí 300 milhões de dólares em capitalização do mercado. Se olharmos o Ethereum Classic, ele tem perto de 3 bilhões, ou seja, 10 vezes mais. Mesmo assim, hoje, ela é a criptomoeda que mais pagou o minerador nas últimas 24 horas, considerando nós mineradores por placas de vídeo. Segundo os cálculos que eu fiz aqui numa planilha de Excel, considerando seu bloco e reward atual, o tempo do bloco minerado, sua cotação, a quantidade de blocos emitidos nas últimas 24 horas, ela teria gerado um provento diário ao minerador de 356 mil dólares, para quem minera e já converte direto para dólares. E o Ethereum Classic estaria na casa dos 354 mil dólares. Ou seja, a caspa pagou mais aos mineradores nas últimas 24 horas que o Ethereum Classic, apesar de estar pau a pau, os números quase iguais. Isso mostra que nós temos muitas criptomoedas promissoras trazendo novos horizontes. Estamos aos poucos nos desligando do algoritmo ETH e migrando para outros mais eficientes. Quem sabe daqui a alguns meses tenhamos várias criptomoedas abordando o hash rate da rede de uma forma, digamos, equilibrada e trazendo uma rentabilidade bacana. Mas e agora? Essa alta do mercado foi suficiente para tornar a rentabilidade da mineração positiva novamente? Bom, depende. Vários fatores, né pessoal? Custo energético, quem tem energia solar, roda d'água, eólica, enfim, não tem esse custo. Custo de material, por exemplo, quem está pagando suas placas de vídeo parceladas no cartão de crédito, boleto e afins e demais custos que pode ter. Dependendo do custo, acaba inviabilizando totalmente a mineração. Por exemplo, nas minhas rigs de mineração, com as minhas velhas guardas, aqui na calculadora do Atomine, eu estaria fazendo aí, na melhor hipótese, minerando cero, 2.24 dólares por dia. Muito baixo, né? Lembrando que isso aí é no bruto sem descontar a energia elétrica. Pegando a minha velha guarda aqui, colocando na calculadora do Caju, pagando 0,84 centavos o kWh, eu ainda estaria no prejuízo em qualquer cenário, independente da criptomoeda que eu estivesse minerando, né? Por exemplo, eu estaria tendo um prejuízo na melhor hipótese de R$211,00 por mês. Agora, se meu custo energético fosse menor ou zero, já muda o cenário, né? No caso do custo zero da energia, eu poderia estar tendo um retorno de R$572,00 por mês. Para equipamentos já quitados, não é algo ruim. Lógico, custo energético zero, né, pessoal? E isso se replica a todas as outras calculadoras disponíveis aí, seja no Hash HNO, Rafatec, MinerStat, Deus CryptoCalc, CryptoCompare e companhia. Então, mesmo com este pump atual, eu ainda acredito que estamos longe de termos uma rentabilidade digna para quem tem custo energético aí significativo. Agora, quem tem custo zero de energia e uma quantidade razoável de placas de vídeo, mesmo que com lucro mínimo em cada placa de vídeo, no montante final, acaba tendo um retorno razoável. Quanto às novas criptomoedas de mineração, pessoal, estão surgindo cada vez mais, né? Nós olhamos aqui no MinePoolStats, na aba NewCoins, temos várias aqui, ó. Volk's Hash no algoritmo YesPower, temos aqui a PartChain no algoritmo EtHash, temos várias outras, se nós olharmos lá, por exemplo, no Bitcoin Talk, Reddit, Medium, temos outras propostas de criptomoedas que nem apareceram aqui ainda. Então, criptomoeda nova tem de tudo. Só que é aquela coisa, temos que tomar cuidado aí para não estar minerando um scan e não acabar perdendo, né, basicamente aí, a nossa eficiência da nossa máquina, alocando o poder computacional desnecessariamente. Então, tem que verificar que tipo de minerador você é para saber se vale a pena estar apostando nessas criptomoedas aí que nem saíram das fraldas, basicamente, ainda, né? Galera, eu acredito que a rentabilidade lucrativa da mineração em qualquer cenário aí com custo alto energético, por exemplo, ainda vai demorar bastante aí para termos aí, digamos, né, lucratividade grande. O pessoal que está lucrando bem é quem minerou criptomoedas quando elas estavam valendo pouco, com a dificuldade baixa, e estão vendendo nos seus pumps. Por exemplo, pega o pessoal lá que minerou Nex lá no seu início, que minerou Casper aí há um bom tempo atrás, e diversas outras criptomoedas. E esse pessoal que está vendendo agora, realizando o lucro que tudo teve pump, está retirando um lucro bacana. Mas para aquele pessoal que minera e já vende no mesmo momento, não está tão bom assim. Alguns mineradores já estão conseguindo barrar a energia elétrica, né, e até ter algum lucro em cima de algumas estratégias, etc. Mesmo assim, não voltamos a um patamar antes do ETH atualizar. Mas eu acredito que nós estamos a caminho. Quanto mais criptomoedas eficientes surgirem, mais distribuído será o hash rate na rede, e mais poderemos ver, né, uma luz no fim do túnel. E se o Bitcoin bater 1 milhão de dólares, que nem o camarada que apostou lá, né, o SEO da Coinbase, aí é só alegria. Aí é como se muitos tivessem acertado em uma mega cena da vida. É isso, pessoal. O vídeo foi esse. Só para trazer esse panorama geral do mercado cripto e da mineração para vocês, tamo junto e sucessão. Tchau, tchau.